Panetone parte 2. A verdade. Embora a história, a lenda seja muito divertida de contar, a verdade é que pães doces são populares na Itália há muito tempo. Então o panetone realmente pode ter sido inventado por volta do século XV, no norte da Itália e realmente é muito popular em Milão. Só que não existe uma data certa. Os historiadores contam que não houve esse evento do Duque, nem do ajudante chamado Tony, nada disso. Os pães doces eram muito populares e continuaram sendo ao longo do tempo na Itália, no norte da Itália, e isso foi se espalhando para o sul da Itália, para as religiões vizinhas e para o mundo todo com a imigração dos italianos pelo mundo. E com a descoberta de novos ingredientes, é claro. A grande diferença que deu para o panetone moderno, para esse que a gente conhece hoje, aconteceu em 1919, com um inventor de Milão que criou esta forma de panetone com esse papel em volta e acrescentou levedura na massa. Com isso a massa cresceu, ficou mais alta e com esse formato abaulado que a gente conhece hoje. O panetone antigamente, aquele lá do século XV, era um pão mais chato. E agora ele ficou esse pão aqui como é conhecido hoje em dia. Outro fato interessante, diz o consumo de panetone pelo mundo. O país que mais consome, obviamente vocês já devem saber, é a Itália. E o terceiro é o Brasil. O segundo eu fiquei bastante surpreso em descobrir qual que é. Vocês sabem? Fala para mim nos comentários que eu vou marcar a pessoa que acertar. Fala para mim nos comentários que eu vou marcar a pessoa que acertar.